Olha, um aposentado de 72 anos morreu atropelado por uma moto ontem à noite no bairro Boa Vista, em Rio Preto. O acero Ludovico do Amaral saiu de trás de carros e estavam estacionados ali na rua para atravessar a via quando o motociclista não teria visto o idoso o atropelado. A vítima morreu na hora. E o detalhe, pessoal, é que horas antes, a irmã do aposentado também foi atropelada por uma moto no mesmo bairro. Ela foi levada para um hospital particular da cidade com fratura exposta, ferimentos graves, mas não corre risco de morte. O corpo do aposentado foi enterrado agora pela manhã em Rio Preto. Vamos falar de saúde agora? Olha, uma pesquisa revela que até 2020, um terço da população mundial terá miopia. Pois é, a principal causa é a falta de exposição à claridade e também o uso excessivo de computador, televisão e celulares. Além da correção através de óculos e lentes de contato, tem também as cirurgias. A previsão é alarmante. Até 2020, um terço da população mundial, mais de 2 milhões e meio de pessoas, devem desenvolver miopia. A pesquisa foi feita por um instituto de uma universidade americana e preocupa autoridades da saúde também no Brasil. Nós temos maior exposição de tempo de leitura, maior exposição em tablets, computadores. Nossas crianças hoje têm como, talvez, principal brinquedo, os brinquedos que envolvem computadores e tablets. Então, devemos também ter uma escalada crescente no número de miopes nos próximos anos. A Aline já faz parte da estatística. Há sete anos, ela descobriu que tem miopia. Mesmo que pouco, a auxiliar administrativo usa óculos todos os dias e conseguiu que, pelo menos, o grau não aumentasse. Eu uso óculos só para dirigir, que é quando a visão está cansada, depois do serviço e quando vai anoitecendo, que aí eu percebo que a miopia fica mais assim, fica mais cansativo. A miopia é um distúrbio visual que acarreta uma focalização da imagem antes de chegar na retina. Uma pessoa míope consegue ver objetos próximos com nitidez, mas os distantes ficam desfocados. Além dos óculos e lentes, cirurgias também podem corrigir o problema. Em países da Ásia, como China e Coreia do Sul, por exemplo, 90% das crianças e adultos jovens já estão com miopia. No Brasil, esse índice ainda é pequeno, apenas 20%. Mesmo assim, é preciso ficar atento. Então, a miopia realmente limita bastante todas as atividades que a pessoa tiver à distância. Dirigir, ir num cinema, assistir televisão. Então, o paciente miopia tem uma limitação maior necessitando precocemente de óculos ou mais na fase de adolescência e adulto de lentes de contato. E depois ele pode até optar por correções cirúrgicas. E essa nova realidade está ligada diretamente na mudança do hábito das pessoas. Muita gente fica quase o dia todo na frente do computador, como o Emerson. Ele ainda não tem miopia, mas já sente dificuldades em enxergar de longe. Eu passo muito tempo na frente do computador, tablet, celular. Eu já estejo desenvolvendo a miopia. Eu sinto dificuldades em enxergar de longe, principalmente em ambientes externos. Emerson pretende procurar um especialista e corrigir o problema o quanto antes. Pela questão do meu trabalho, da minha rotina, eu forço muito as vistas. A visão, eu exijo muito da visão, né? Então, acredito que tenho que utilizar um óculos específico para a miopia. Todo cuidado é fundamental. Eu uso desde os seis anos de idade, já acabei me acostumando. Mas tem gente que não consegue, né? E acaba evitando o uso das lentes corretivas e o problema só se agrava. Então, eu uso desde os seis anos de idade.